Olá caçadores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriel, está começando mais um quiz de cinema aqui no canal Caçadores de Cinema. Lembrando para quem ainda não é inscrito, corra lá que ainda dá tempo e que também vocês deverão ativar o sininho da notificação para receber todos os nossos conteúdos do canal. Certo? Vamos ao que interessa, ao nosso quiz de hoje. A pergunta é, qual foi o primeiro ator a ser cogitado a viver o personagem Tio Chico no filme A Família Adams, dirigido pelo grande diretor Barry Sonnenfeld? Vamos às opções? Opção A, Robert De Niro. Opção B, Jack Nixon. Opção C, Anthony Hopkins. Tempo. Acertou quem respondeu a opção C, Anthony Hopkins. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do quiz e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.